Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você pegar a sua Bíblia lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículos de 9 a 15, depois do versículo 20. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15, depois do versículo 20. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? E ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias, por ventura, comido do fruto da árvore, que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado, apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no dia de hoje nós celebramos uma memória muito importante para o cristianismo. É a memória onde nós colocamos Maria com o título de Mãe da Igreja. E para celebrar esta titularidade de Nossa Senhora, este título, nós ouvimos esta passagem do livro do Gênesis, que traz para nós, em primeiro lugar, a desobediência de Eva, depois a desobediência de Adão, mas uma fala de Deus que significa muito para todos nós que somos cristãos. O Senhor Deus fala assim, Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Existe uma fala de Deus, dizendo que a descendência da mulher terá uma relação de ódio com a descendência da serpente. Nós bem sabemos que a realidade do Novo Testamento está escondida no Antigo Testamento. De tal maneira que os padres da igreja sempre viram, nesta situação aqui, uma promessa de que espiritualmente os filhos da Virgem Maria viveriam esta relação de inimizade entre os descendentes da serpente, ou seja, todos os espíritos malignos que andam pelo mundo. De tal maneira que nós sabemos muito bem que Maria é a nova Eva. Maria é a nova Eva e é a mãe de todos os crentes, de todos aqueles que acreditam em Deus. Todos os que acreditam em Deus. Todos os que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. Tem Maria por mãe. E consequentemente também são perseguidos pela serpente, são perseguidos pelo inimigo. Logo, meu irmão, minha irmã, não há como dizer que nós somos cristãos se nós não tivermos Maria por mãe. Ela que é a nova Eva no sentido de que, enquanto a primeira Eva desobedeceu o mandamento do Senhor, a nova Eva que é Nossa Senhora, ela obedeceu por completo o pedido de Deus. Quando nós celebramos esta memória de Maria, mãe da igreja, em comparação com esta leitura do livro do Gênesis, fazendo uma correlação com aquilo que está no livro do Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 1, onde Maria responde ao anjo com seu sim, nós temos a certeza de que, para alcançar os céus, para sermos verdadeiramente filhos, filhos de Deus, nós precisamos ter Maria por mãe. Somente quem tem Maria por mãe pode verdadeiramente ter em si a qualidade de cristão, ter em si a qualidade daquele que entrega a sua vida totalmente para Deus, sem reservas, sem nenhum pedacinho de falar assim, isto aqui do Evangelho eu não aceito, isto aqui da Bíblia eu não quero. Por isso, no dia de hoje, nós renovamos em Deus a nossa devoção à Virgem Maria. Ela que tantas e tantas vezes socorreu a igreja de Cristo, ela que tantas e tantas vezes esteve ali junto com o seu filho, inclusive aos pés da cruz, hoje ela se coloca como nossa mãe, como nosso auxílio, como Maria auxiliadora, como Maria mãe da igreja. Hoje nós queremos rezar e pedir ao nosso bom Deus, nos socorrendo pela intercessão da Virgem Maria, a graça de cada vez mais nos sentirmos acolhidos por esta maternidade, de cada vez mais nos sentirmos filhos de Maria, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo e filhos de Deus Pai. Por isso, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.